No continente africano, o lugar que comporta os maiores e mais fortes animais selvagens de todo o mundo, podemos observar águias extremamente vigorosas. Mas será que alguma delas se atreveria a enfrentar um animal forte e habilidoso como o goepardo? A águia, com sua visão extremamente aguçada, essa ave pode enxergar uma distância de até 6 km. A sua dieta pode variar de acordo com a disponibilidade de animais em seu território. Mamíferos de médio e grande porte fazem parte de suas refeições. Apesar disso, em se tratando de um goepardo adulto, a águia é inteligente o bastante para não atacar este felino. Entretanto, isso não faz com que ela se abstinha de caçar seus filhotes. As águias usam toda sua inteligência e sua excelente visão para observar os filhotes, percebendo o momento perfeito em que seus pais não se encontram por perto para atacar.